Hoje eu quero ler para vocês um trecho de Cure Suas Mágoas e Seja Feliz, de Fernando Vieira Filho. Eu quero, antes de mais nada, falar deste autor, que conheci pessoalmente, tive o prazer, o imenso prazer de conhecer pessoalmente. E além de um bom escritor, ele é um bom psicoterapeuta, ajuda muitas pessoas. E é uma pessoa bondosa, amável e conhecedora do seu ofício. Então aqui, na página 59, o capítulo 7, ele relata um caso, o caso Helene, câncer e ódio. E olha as palavras iniciais, que é uma citação de Martin Luther King, pastor e ativista político americano. Eu decidi ficar com amor. Ódio é um fardo muito grande para suportar. Em 1940, quando fui voluntário no Hospital Charité de Berlim, escolhi prestar meus serviços na ala oncológica feminina deste hospital. Parênteses. Isso é uma ficção. Ele está falando do Dr. Eck. É um relato do Dr. Eck. Ao longo dos anos, nas entrevistas e pesquisas que fiz, constatei que 99% dos pacientes de tratamento de câncer naquela aula do hospital tinham mágoas doloridas. A palavra mágoa, a meu ver, é uma forma que as pessoas têm para camuflar o ódio que sentem por aqueles a quem dedicaram muito amor e que as decepcionaram, maridos, filhos ou pais. Concordo, Dr. Eck. É uma interrupção, entende? Numa noite quente, em meados de julho, eu estava de plantão na enfermaria do quinto andar daquele edifício, quando conheci uma senhora chamada Helene. Helene. Com exatos 63 anos, Helene era uma mulher madura, de tê suave e branca, traços finos e regulares, que deixavam entrever a beleza de sua passada juventude. Muito simpática e falante, estava internada há cinco dias para tratamento radioterápico. Seu diagnóstico, câncer de colo de útero. Aproximei-me, como sempre fazia, de forma amigável e me apresentei. Depois de alguns minutos de uma conversa trivial, perguntei a Helene pelo seu marido e filhos. Em rápidos segundos, ela me respondeu com chispas de ódio que saltavam de seus olhos e lhe corroíam o ser. Meu marido é um canalha, doutor. Tem outra mulher e nunca veio me visitar. E com uma voz camuflada e soturna, ela continuou. Meus filhos são bons. Chegam aqui para me visitar, mas não ficam mais do que uns dez minutos. Sempre dizem que tem alguma coisa para fazer. Vendo seu olhar perdido em algum horizonte invisível, senti compaixão por aquela mulher imersa em seu ódio, que envenenava de tal forma que, com certeza, a radioterapia nenhum efeito terapêutico fazia em seu tumor. E, ao contrário, segundo o que li em seu prontuário, se desenvolvia muito rápido. Em dado momento, perguntei-lhe por que não perdoava o marido. E Helene me respondeu com raiva no olhar. Ele não merece o meu perdão. Você acha que vou dar a ele esse prêmio por sua infidelidade e falta de respeito? E eu, já acostumada a ouvir esses argumentos, expliquei que o perdão seria para ela se libertar daquela dor em sua vida. Assim, ela conseguiria potencializar o tratamento médico e fazer o câncer caminhar para a remissão. Da mesma forma que ela o fez aparecer justamente em seu útero. O órgão que a mulher oferece ao marido para ser a mãe de seus filhos. E ainda fiz um alerta, Helene. Seu marido não está nem um pouco preocupado com sua doença. Aliás, com certeza, ele ficará muito satisfeito com sua morte prematura. Pois assim sendo, não vai se preocupar com separação, divórcio, partilha de bens, advogados e outras coisas desagradáveis que acompanham o fim de um casamento. Que franqueza, doutor Eck. Sim, Kai, esse é o meu tratamento de choque. Helene me olhava o tempo todo entre surpresa e melancólica. E eu continuei a alertá-la, explicando que o ódio e o amor andam juntos. E que quando o amor encontra a decepção, o ódio cresce e envolve a mente de tal maneira que a pessoa perde o controle. E procura formas e meios para atingir o alvo de seu ódio. Alguns ameaçam, tentam suicídio e esta é uma forma consciente e covarde de agir. Mas os meios mais comuns de tentar atingir estes mesmos objetivos têm como ponto de fundo a sedutora e perigosa autopiedade através de doenças e até acidentes que levam a uma incapacitação temporária ou permanente. De forma inconsciente, as doenças se desenvolvem e acidentes acontecem ao nosso corpo sob o expresso e frio comando de nossa mente. E continuei dizendo a ela com alegria e uma ponta de malícia. Mestra Helene, se você quer atingir seu marido de verdade e com eficácia, fique viva. Isso mesmo, não se deixe morrer, queira viver, perdoe, não para aliviá-lo de seu erro, mas por você mesma, para aliviar sua alma. Você não merece tê-lo presente em seu campo mental a todo instante. Então, eu disse-lhe que permitisse que aquele tratamento médico fizesse seu trabalho benéfico em seu corpo e que ela agradecesse a Deus pela oportunidade de estar naquele hospital tão moderno. Expliquei-lhe que era possível solicitar a sua mente poderosa e obediente que restringisse cada vez mais a célula tumoral que, descontrolada, perturbava a harmonia de seu corpo. E se ela quisesse se libertar mais rápido ainda de todo esse peso que carregava, sugeri que providenciasse um bom advogado para iniciar o processo de seu divórcio. E Helene, como reagiu diante de tanta franqueza? Perguntou Caio. Profundamente admirado com a objetividade do doutor Eck. Helene não conseguia emitir uma palavra, mas seus olhos brilhavam e eu continuei com os meus conselhos. Todos os dias, ao acordar, dirija seu olhar para um espelho mais próximo e comece, com prazer, a se apaixonar pela pessoa mais importante de sua vida. Você. Ela me olhou com surpresa e descrença, mas não me intimidei. Isto mesmo, Mestra Helene. Você. Aliás, minha cara, quem é que tem estado com você neste leito de enfermaria o tempo todo? Você. Com você. Grande verdade, doutor Eck. Como eu tinha que atender a outras pessoas no hospital, despedi-me dela e escrevi no meu receituário uma prescrição médica que dizia Diga não! Tomar este medicamento quanto quiser e quantas vezes ao dia forem necessárias. Helene, sem entender se era brincadeira ou não, perguntou a mim Dizer não, doutor Eck? E eu, bem-humorado, olhando firme nos olhos de Helene, respondi Isso mesmo, Mestra Helene. Se você soubesse falar não, hoje não estaria aqui comigo nesta enfermaria de hospital. Muito provavelmente, você estaria rodeada de filhos solícitos e reconhecidos e um marido amoroso e fiel. Ela, espantadíssima, exclamou Como é que é? Infelizmente, eu não pude continuar nossa conversa naquele dia Porque uma voz feminina, metálica e desagradável Soou no alto-falante do corredor do hospital Me convocando para atender uma emergência no setor psiquiátrico Apenas disse a Helene Uma coisa de cada vez, por hoje Pense apenas no que eu lhe disse sobre ódio e perdão Despedi-me, desejando-lhe melhoras Intrigado, Kai quis saber do médico sobre a importância da palavra não Então, doutor Bart, olhando firme nos olhos de Kai Perguntou Kai, você sabe dizer não às pessoas que ama? Desconcertado, Kai respondeu que não conseguia E que muitas vezes sofria por isso Doutor Eck sorriu, levantou-se E dirigiu-se até sua eletrola, Grandin E colocou um LP da Orquestra Filarmônica de Berlim Regida pelo inesquecível Herbert von Karajan E uma bela música de Petiel Bell soou magistral pela sala Tchau 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 Tchau